Salve, salve, guerreiros, tudo certo? Eu sou o professor Joia, professor formador de biologia aqui do Prevup. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês aqui essa prosópea juliflora, né? Com uma árvore muito conhecida aqui na nossa região do Nordeste, que é a famosa algarubeira, né? Que o pessoal conhece muito por pé de algaroba, né? E por que que eu tô tratando dessa espécie aqui, pessoal? Porque essa espécie, né? Ela não é uma espécie nativa aqui do nosso Nordeste brasileiro, né? Então, como ela não é uma espécie nativa, ela é uma planta que é exótica, né? Uma planta que trouxeram aqui para a nossa região. E vocês sabem, pessoal, que as espécies exóticas, elas são a segunda maior causa de degradação do meio ambiente, né? A primeira causa de degradação do meio ambiente, pessoal, é a poluição causada pelo homem. Então, a invasão de espécies, né? Exóticas numa área, ou a inserção dessas espécies numa área, seria a segunda maior causa de degradação em um ambiente natural. E por que que isso acontece, pessoal? Porque essas espécies, elas acabam, né? Pegando suprimentos aí das espécies que são nativas, ou então elas ficam sem predadores naturais, né? Para controlar as populações delas. E elas acabam se proliferando aí no ambiente descontroladamente, né? Então, tem diversos casos, assim, de espécies exóticas que se proliferaram na natureza, né? E é muito complicado combatê-las dessa maneira, tá? Diante disso, pessoal, trouxe aqui uma questionzinha para vocês, tá? Onde diz, a extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira, outra espécie exótica aí, como exemplo para vocês, é uma árvore originária da Índia e de regiões do sudeste asiático que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como dessa árvore podem provocar redução da biodiversidade, pois elas... Então, essas espécies exóticas, o que é que elas fazem? Aí a letra A diz, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. B, estimula a competição por seus frutos entre animais típicos da região e elimina as espécies perdedoras. C, alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. D, apresentam alta taxa de reprodução e se mantém com o número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. E, diminui a relação de competição entre os polinizadores e se facilitam a ação de dispersores de sementes e espécies nativas. Com isso, pessoal, nós temos nossa resposta aí como a letra A, né? Porque essas espécies exóticas, elas ocupam as áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Todas essas outras alternativas não condescem com a nossa resposta dessa questão, beleza, pessoal? Esse é um assunto, pessoal, que envolve degradação ao meio ambiente e é um tema muito importante para vocês aí que vão prestar o Enem nesse ano, beleza?